Voltamos com o terceiro bloco do programa Assunto do Dia, discutindo as redes sociais, o uso delas no ambiente de trabalho. Aqui comigo, Gracindo Andrade, ele é consultor do SEBRAE e é professor especialista em mídias digitais, Pauliana Bittencourt. A gente estava falando, inclusive no finalzinho do segundo bloco, Gracindo falou, que nós estamos com WhatsApp, Facebook, Instagram, do momento. Mas já passaram Orkut, já passaram Twitter. Twitter a gente utiliza ainda, mas nem tanto mais, porque as outras acabam tomando espaço. O que vem pela frente? A gente para para pensar. Se já está dessa forma, imagina o que vem pela frente, porque com certeza vem, né, Pauliana? É, vem muita coisa. É por isso que a gente precisa entender, acelerar esse ritmo de entendimento dessas mídias para saber como é que a gente deve se posicionar. São várias gerações. Uma coisa que eu chamo a atenção é que nós estamos construindo o nosso banco de reputação. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente curte e compartilha, isso serve para a nossa reputação. Então, é ficar atento a isso, né? A gente está construindo provas, né? E pode ser a nosso favor, como também pode não ser. Então, outras redes sociais, outras mídias vão surgir, mas a gente está aqui. E com certeza a gente vai interagir, né? O indivíduo por si só, ele precisa se relacionar, ele precisa se comunicar. E como tudo é novo e vai se acelerando de um ritmo, com um ritmo muito grande, né? A gente precisa atentar para isso. Uma outra questão é que hoje é difícil você ter uma privacidade. Por mais que você diga assim, ah, eu não quero que os outros saibam, mas é difícil porque não é uma questão de opção mais, né? A gente passa nos meios, né? Vias públicas e a nossa imagem é registrada, é um cartão que a gente usa, ou seja, a gente está fornecendo o tempo todo dados, né? Sobre o nosso percurso. Então, é importante levar em consideração que esse percurso, ele está sendo, né, gera informações e o que informações a gente está levando. Então, eu costumo dizer, se você não quer que as pessoas saibam sobre determinada atitude ou atitude, comportamento, não faça. Porque é difícil você fazer e guardar, né? Ter essa ideia de privacidade. Então, é saber o que fazer. Se não quer que as pessoas saibam, então é simples, não faça. É verdade. Graças a Deus, para as empresas, inclusive, que estão apostando, né, nas redes sociais, nas mídias, né, e desejam divulgar os seus serviços de forma consciente, de forma correta, o Sebrae também, né, dispõe, né, de algumas consultorias e de técnicos especialistas no assunto. Existe, já existe os cursos especializados nisso. Inclusive, eu estou em Glória, capacitando em marketing, né, para os empresários de lá, se não me engano, eu vou estar em Porto da Folha. Tem um curso que é direcionado só para a área digital, nessa mídia digital. Então, tem como você procurar através do Sebrae. E você também tem profissionais hoje na praça aí, disponíveis, que podem ajudar a empresa nesse momento em que tem muita novidade, e vão vir novas novidades aí, e você tem que estar preparado sempre, não importa o que vier por aí. Mas a empresa não pode usar isso como desculpa para não fazer sucesso. Pelo contrário, nós temos a facilidade de hoje você ser uma empresa pequena e se tornar famosa da noite para o dia. Assim também como você pode se queimar, uma grande empresa e no outro dia não ser mais nada. É, se não cuidar bem das suas redes sociais, você pode colocar tudo por água abaixo. Tem que ter cuidado, né, e também um bom comportamento diante das questões, afinal de contas, as redes sociais estão para o mundo inteiro. E não apenas na nossa cidade de Aracaju, no estado de Sergipo, no Brasil. É bom ficar bem claro isso. Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado pela companhia, por ter nos dado tanta, uma aula, né, de uso das redes sociais. E o Poliana, a Graciela, estejam com o nosso espaço aqui sempre cedido a vocês. Obrigada. Obrigada. Conte sempre. A você que está em casa, muito obrigado pelo contato, né, por toda a paciência de estar conosco aqui no assunto do dia. A gente volta numa próxima oportunidade, sempre com um novo assunto, afinal de contas, esse é o programa onde você fica bem informado. Acompanhe também a nossa programação da TV Alesi. Voltamos numa próxima oportunidade. Acompanhe também a minha minhaoração da TV Alesi. Agora a minhaoração da TV Alesi. Acompanheaine! Acompanhe também a minhaoração da TV Aúdei. Obrigado.